Fechar o ano livre de uma preocupação e quem sabe com uma despesa a menos no orçamento. Desde 2006, esse desejo tem se transformado em realidade para milhares de brasileiros. Estou falando de pessoas que têm os processos selecionados e julgados durante a Semana Nacional de Conciliação. A repórter Letícia Lagoa conheceu alguns dos beneficiados na edição de 2014. Assinaturas, aperto de mão e um sorriso. Aliás, vários. Afinal, Ricardo esperou 16 anos para terminar o ano assim. Aliviado. Depois de recorrer cinco vezes à Justiça, a conciliação foi a melhor saída para o funcionário público. Ele conta que a luta foi resultado de um aumento abusivo no valor da prestação da casa própria. Comprei o apartamento e eu pagava um valor de parcela de R$ 229 mensais. E após um ano, como o aumento era anual das parcelas, depois de um ano subiu para R$ 980 por mês. Era mais do que eu ganhava de salário. Então, assim, ficou impossível de eu estar pagando. E íamos entregar o apartamento. E eu perdi a causa na Justiça, na verdade. A causa foi perdida por mim. E hoje viemos aqui para uma conciliação. Depois de um acordo, a dívida com a Caixa Econômica Federal caiu para um terço do que estava sendo cobrado. Muito aliviado. De contas, é só o que eu tenho hoje, né? Esse imóvel, eu tenho uma filha, então, graças a Deus, é só o que eu tenho. E estou saindo com ele daqui. Não perdi. Só em São Paulo, o Tribunal Regional da Terceira Região conta com 20 centros judiciários voltados para a solução de conflitos. O trabalho dura o ano inteiro. Mas é durante as semanas de conciliação que acontecem em todo o país que alcança o maior número de acordos. Na última edição, por exemplo, foram 2.500 audiências. A maioria termina assim. Sempre bem. O futuro está na conciliação. Nós não temos como aumentar mais o judiciário, mais do que ele já é. O judiciário é grande, não é o suficiente. Mas eu acho que conciliando, as pessoas sabendo que para elas é muito mais fácil, muito mais rápido, elas vão entender que elas saem daqui felizes. Dona Tereza acompanhou o filho Antônio Carlos, de 27 anos, que hoje, depois de um ano e meio, recebeu os valores atrasados do auxílio doença. Um dinheiro fundamental para que ele continue o tratamento. Estava trabalhando e lá na empresa, eles não me falaram o que foi, só falaram que ele soltou e desmaiou. E daí pra frente não melhorou mais, soltou e ficou assim. Então toda vez que houver alguém que tem algum tipo de dificuldade, mesmo que ela tenha advogado, o Ministério Público oficia para garantir que o acordo seja feito de acordo com os interesses do incapaz. O Poder Judiciário tem incentivado a conciliação para resolver os conflitos de maneira mais rápida. A medida, além de evitar a entrada de mais ações judiciais, desafoga o grande número de processos já existentes no Brasil, que ainda segundo o Conselho Nacional de Justiça, está estimada em quase 100 milhões. Isso quer dizer que há um processo para cada dois brasileiros. O relatório do CNJ aponta também que quase 67 milhões dessas ações já estavam pendentes no início de 2013. Ao longo daquele ano, os tribunais receberam quase 30 milhões de casos novos. Trocar o litígio por um acordo também foi a opção de Dona Bruna. Aos 88 anos, a aposentada saiu do Mato Grosso do Sul para resolver uma pendência na capital paulista. O nome dela foi parar num cadastro de inadimplentes por causa de compras no cartão de crédito, que, segundo ela, nunca usou. Estava preocupada, porque dizia, poxa vida, estou fazendo um negócio e meu nome está no SPC, né? Ela falou, como eu vou fazer? Meu nome surge, nunca foi. Foi ajuizado uma ação pedindo o cancelamento do contrato, do cartão, e concedido uma liminar para retirar o nome dela do SPC Serasa. As partes entraram em acordo no sentido de que ela abriria mão dos danos morais, por sua vez, a Caixa abriria mão da inexigibilidade do débito. Dona Bruna precisou apenas de uma ajuda para assinar o acordo. O mais difícil já passou. Agora é voltar para casa e começar 2015 sorridente, como ela sempre foi. Ah, estou aliviada. Estou bem aliviada, tudo gentil, tudo educado. É outro clima. É outro clima.